Faixa preta da putaria, é o DJ Skype, tá? Moleque, beat busadão Beat busadão Parei de me iludir e já me superei Vagabunda do caralho, só sabe falar de ex Vagabunda do caralho, só sabe falar de ex Esqueça essa vagabunda, comendo três de uma vez Esqueça a filha da puta, comendo três de uma vez Esqueça a filha da puta, comendo três de uma vez Esqueça essa vagabunda, comendo três de uma vez Esqueça a filha da puta, comendo três de uma vez Parei de me iludir, e já me superei Vagabuda do caralho, não só sabe falar de quem Vagabuda do caralho, não só sabe falar de quem Esqueci essa vagabunda, comei do pé de uma vez Tá enchendo o seco, tá bom pegação, aí Tá enchendo o seco, tá bom falação É o tal de pega e não pega, é o tal de não pega não É o tal de pega e não pega, é o tal de não pega não É o tal de pega e não pega, é o tal de não pega não É o tal de pega e não pega, é o tal de não pega não É o tal de pega e não pega, é o tal de não pega não É o tal de pega e não pega, é o tal de não pega não É a enchendo o seco, tá bom pegação, aí É a enchendo o seco, tá bom falação É o tal de pega e não pega, é o tal de pega não É o tal de pega e não pega, é o tal de não pega não Meia noite eu vou pro bico, eu vou estragar sua xereca Meia noite eu vou pro bico, eu vou estragar sua xereca Faixa preta da putaria, é o DJ Sky Vidal Moleque que te goza tal O louvera é pra tá cadento das pepeca 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 Meia noite eu vou pro bico, eu vou estragar sua xereca O louvera é pra tá cadento das pepeca 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 Tchau.